Na realidade, tem um outro meio também, que é a música, o funk. Então, o funk ali, ele tem um grupo de fofoca, ele tem um grupo de treta. É verdade. É, o funk... Eu tô nele também. Hã? O gospel também? É, que o gospel eu não acompanho, mas o funk, ele tem uma galera que tem uma galera que... Uma fofoca gospel? Fofoca de Deus? Imagina de fofoca. Os caras falaram no extra. Existe todo esse ecossistema também. Caralho! É, mas a música em si, porque é o Matuê. Eu fui gravar com o Matuê e, tipo, pessoas cobrando o álbum dele nas minhas postais. Mano, tu tem tempo pra gravar vídeo, não tem tempo pra postar o álbum, mano. Eu falei, é um fã mesmo ali, várias páginas de trap, rap, postando a parada, pô. Então, tipo, a música eu acho que também tem um pouco, mas não tão igual a Maromba. Porque a Maromba, o fã de música normalmente, ele é fã e não canta. O fã da Maromba normalmente ele treina, então acho que essa é a única diferença. Futebol também tem esse ecossistema ali. É que a gente não é tão bitolado no futebol, mas tem grupo ali de futebol que a Maromba realmente tem. Tem o Marombeiro, tem o fisiculturista, tem o médico, tem o nutricionista. E tem o Notícias Maromba lá pra fazer a parada, né? Nossa, esse cara movimenta muito. E os Marombeiros são fofoqueiros pra caralho também. E preconceituoso, né? Tipo, a galera Maromba, quando eu trouxe a Sayuri na Mansa Maromba, muita gente ficou... Como assim? É, mano, não entendo. Quando eu levo alguém gay lá, uns Marombeiros ficam xingando. Pô, tu tá levando trans aí pra casa? Em pleno 2024. Ano do Elon Musk, mano. Ano que o Igor tá tentando treinar, mano. Meteu um shape aí. Porra, meu irmão. Um dia eu ainda vou te meter a porrada. Eu te falei isso já, não é? Que eu vou te meter a porrada. Tu valeu alguma coisa aí, pai? Vamos pra cima, tô... Vambora. Mas eu tenho que ficar bem maior ainda, cara. Eu falo que eu ainda tô no antes, tá ligado? Mas tu tá bem, pô. Melhorou do que tu tava. Não, comparado com... Você tinha uma barriga de lama, mano. Lama? Lama. Barriga mole, assim. Mas tu tá bem, mano. Pô, ainda é meio mole. Mas, mano, a Maromba é muito difícil até pra quem é Marombeiro. Você vê que às vezes o Marombeiro comenta lá na postagem, você vai ver o perfil dele e não tá perfeito ali o shape, né? Até pro Marombeiro é difícil ter um shape, manter um shape. E às vezes a galera quer comparar nós, os seres mortais, com o Ramon. Com a galera que é competitiva. É muito difícil se manter na Maromba. E a gente tá... Eu tenho meu canal do Guru desde 2014, mas eu tenho um canal desde 2007. Musculação, treino, loucura. 2007 pra cada 17 anos, é isso, pô? Essas contas aí? Então, tipo, a gente tá lá. É que eu não era estourado, mas eu sempre gravei, sempre gostei, sempre treinei. Hoje eu sou formado em educação física, então a Maromba tá na mim. Era proprietário dos maiores grupos de musculação no Facebook. Você já chegou a ter grupo no Facebook? Não. Eu era administrador, eu vivi essa época aí, mano. Então, é que você precisa gostar muito de um troço pra ter... Ou isso ser uma oportunidade de negócio. Ou você gosta muito... Nesse caso, você gostava muito. Gostava, gostava. Porque, assim, nessa época não tinha essa de ser uma oportunidade de negócio. Tipo, eu não conheço ninguém que ficou rico com a comunidade do Orkut, né? Mas hoje é uma possibilidade. Então, nessa época, eu acredito que você gostava muito dessa porra. Pra caralho. Pra ter um grupo dessa porra, meu irmão. E bombou. Chegou a ter 30 mil membros, mano. É? O maior grupo do Facebook. E tu conseguiu transferir esses caras pra... Ah, muito do que eu tenho hoje foi ali. Porque foi... Trabalho bem em formiguinha, né? Então, por isso que eu vou no shopping, a galera reconhece. Eu vou em qualquer lugar. Tem pessoa que estoura hoje no TikTok e não tem uma carreira, né? Então, o Facebook na minha vida foi muito importante, mano. Esses grupos do Facebook de treino, de... Faz todo sentido, meu irmão. Faz todo sentido. Um abrazo.